Eita, sono! Acorda, vagabundo! Ô, rapaz, o que é isso aqui? Não, chefe, eu tava... Tava o quê? Você tava o quê? Você tava dormindo, canalha! Você sabe que eu achei que você merece pra acordar? Isso daqui, ó! Acorda, safado, sem vergonha! Vem pra cá! Essas empresas lixo terceirizadas merecem isso! Tá, fala!